Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor Águas que correm do trono Águas que curam, que limpam Por onde o rio passar Tudo vai transformar Pois leva a vida do próprio Deus Este rio está neste lugar Quero beber do Teu rio, Senhor Sacie a minha sede, lava o meu interior Eu quero fluir em Tuas águas Eu quero beber na Tua fonte Fonte de águas vivas Tu és a fonte, Senhor Por onde o rio passar Tudo vai transformar Pois leva a vida do próprio Deus Este rio está neste lugar Quero beber do Teu rio, Senhor Sacie a minha sede, lava o meu interior Eu quero fluir em Tuas águas Eu quero beber da Tua fonte Fonte de águas vivas Tu és a fonte, Senhor Tu és a fonte, Senhor Eu quero beber do Teu rio, Senhor Eu quero beber da Tua fonte, Senhor Eu quero beber da Tua fonte Tu és a fonte, Senhor Tu és o rio, Senhor Tu és a fonte, Senhor És a fonte, Senhor